Hoje estamos celebrando um prêmio que o Jornal Diário da região recebeu. Esse prêmio vai para a Editoria de Esportes. Nos últimos 10 anos é a primeira vez que a Editoria de Esportes ganha um prêmio nacional. Para falar um pouquinho sobre isso, eu queria perguntar para o Zair. Zair, quando foi veiculado e do que se tratava essa série de reportagens? Foi uma série de reportagens batizada de Geração 2016. Que tratou das principais revelações e promessas do esporte, não só rio-pretense como regional. Visando atletas que sonham em participar da Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro. Representando o seu país, lógico, em casa. Essa série foram 5 reportagens veiculadas de 18 de abril até 23 de maio deste ano. E nós resolvemos inscrevê-la nesse prêmio que é promovido pelo Ministério do Esporte. E tivemos a honra de ficar com a terceira colocação. Depois de falar com o Zair Jr., vamos conversar agora com o Vinícius de Paula. E saber um pouquinho a importância desse prêmio, Vinícius. Foi importante porque tivemos a honra de participar com dezenas de veículos de comunicação do Brasil. Nós ficamos em terceiro lugar. Fomos superados apenas pelo jornal Lance, do Rio de Janeiro. Com a matéria sobre torcedor. E com o jornal Correio do Povo do Grande Sul, que fez uma reportagem sobre deficientes físicos. Então, quer dizer, não foi qualquer um que competiu. Isso nos dá uma alva muito grande. E esperamos que futuros projetos apareçam. Isso nos motiva muito para o nosso trabalho futuro. Quando que vocês vão receber esse prêmio? E depois, vocês vão ter que ir para Brasília receber? É isso? Bom, recebemos o comunicado hoje que o prêmio vai ser entregue no dia 16 de dezembro, às 14 horas. Com a presença do ministro Orlando Silva, ministro do Esporte. E provavelmente o presidente Lula também estará no evento. Então, é uma satisfação muito grande participar e ver pessoalmente o presidente ou o ministro. E estar com outros profissionais da nossa área trocando ideias. Isso é muito legal, muito bom. E a gente vai estar lá em Brasília, se Deus quiser. Na verdade, esse prêmio é o reconhecimento do bom trabalho que está sendo realizado por vocês da Editoria de Esportes. Osair, quais foram os desafios? As matérias, pelo que você explicou anteriormente, São com jovens, futuros talentos que podem brilhar nas Olimpíadas, não é? Foi difícil garimpar esses meninos? É, na verdade, a ideia inicial era fazer uma reportagem única sobre a geração 2016. Mas, debatendo com o nosso editor, o Edwin Elton Vila, nós sentimos a necessidade de expandir, porque o que aconteceu, são várias as promessas e os talentos que nós temos na região. Nós temos em Rio Preto um polo de atletismo com atletas de ponta, com um atleta como o Mauro Vinícius Duda, que foi para a última Olimpíada representar o Brasil. Nós temos atletas paraolímpicos de alto nível aqui também, como a Ana Tércia, que representa o Brasil, representou em Pequim, representa no Mundial. Então, são atletas de alto nível, de alto rendimento, que vivem essa expectativa de defender o seu país em 2016. Então, por isso, a gente fez esse trabalho, essa busca por talentos em vários esportes. No basquete, no tênis, na natação, no vôlei, em todos os esportes que o Brasil pode ter um representante e a gente torce muito para que seja aqui da nossa região, que esteja representando o Brasil em 2016. Eu queria só falar, continuem dando sugestões de pauta para a gente, que é super importante, essa troca de ideias com o leitor, com o internauta. A gente está disponível, o telefone de contato nosso é o 2139-2154 ou o 2139-2075. É só ligar para a gente, passa sua sugestão de pauta, manda pelo e-mail que você está vendo aqui na tela, também pode mandar para a gente sugestões de pauta. Fiquem à vontade que nós temos que trocar de ideias com vocês e participar junto com vocês, que são o essencial da nossa profissão. Para finalizar... Eu gostaria também de colocar nesse adendo que é um trabalho que eu e o Vinícius fizemos, mas que tem toda uma equipe que trabalhou junto, o pessoal da diagramação aqui do jornal, o pessoal da fotografia, né? Então, se for colocar o nome de todo mundo, tem bastante gente. E o nosso editor, o Ed Wellington Vila, que deu o suporte, deu toda a orientação necessária para que a gente fizesse esse trabalho com qualidade, que teve e foi reconhecida nacionalmente com esse terceiro lugar. Exatamente. É importante ressaltar a função do editor, Ed Wellington Vila, e os nossos agradecimentos, os nossos parabéns ao trabalho de vocês dois. Vão para Brasília com merecimento e vão aí representar São José do Rio Preto, mostrar que a gente também tem conteúdo, né? Vamos tomar uma lá com o Lula. Com certeza, o Diário da Região recebendo mais um prêmio nacional, que foi o terceiro lugar no segundo Brasil Esportes e Lazer de Inclusão Social.